Então, agora nós vamos dar início à nossa oitava aula do curso básico de saúde do trabalhador. Hoje o tema será saúde mental e trabalho com o Elber Moronte. Ele é médico do trabalho, ele tem mestrado em saúde coletiva e ele trabalha na Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e no Ministério Público do Trabalho. Saúde mental e trabalho, para nós do Sim de Saúde, é um tema de suma importância, porque nós estamos vivendo hoje na Secretaria de Saúde muitos problemas com relação ao sofrimento mental. Agora, isso vem crescendo mais por conta da pandemia, mas também, mesmo antes da pandemia, nós, até a outra gestão, e muitos de nós já passamos por algum sofrimento mental, principalmente a questão do assédio moral. Desde que a gente assumiu a gestão do Sim de Saúde, que foi em fevereiro do ano passado, nós criamos esse GT da Saúde do Trabalhador. E nesse trabalho de acolhimento das demandas dos servidores, uma questão que vem aparecendo frequentemente é o assédio moral. Nós temos cinco processos em andamento, de cinco locais de trabalho. Nesses cinco locais de trabalho, nós ouvimos os servidores individualmente, coletivamente, fizemos relatórios, encaminhamos para a Secretaria de Estado da Saúde e também para o Ministério Público do Trabalho, solicitando providências e, principalmente, o afastamento do assediador. Nós conseguimos afastar um, uma chefia que vinha adotando práticas de assédio moral num local de trabalho. Os outros processos ainda estão no Ministério Público do Trabalho, eles estão ouvindo os trabalhadores e esperamos que o resultado final seja o afastamento dessas chefias que vêm tendo essa prática de assédio moral. E o que mais nós temos, o que mais a gente presencia é a falta de um programa de prevenção de assédio moral da Secretaria do Estado da Saúde. Nós já reivindicamos isso para a Secretaria. O discurso do Secretário de Saúde, Beto Preto, era que não existiria assédio moral na sua gestão e, infelizmente, temos muitos casos de assédio moral que a gente está ouvindo os trabalhadores. Então, eu queria já passar para o doutor Elver, para ele estar falando para nós sobre esse tema. Ele tem vários estudos e prática nessa área e nós vamos até 10 horas e a gente abre depois para questionamentos. Então, com a palavra, o Elver Morotti. Bom dia. Esse assunto é um assunto muito interessante sempre que a gente é convocado. Minha profissão é médico, sou profissional de saúde. Então, é muito caro para nós da área da saúde esse assunto, saúde mental e trabalho. E a gente sabe na pele o que é esse problema. Acho que todo mundo que está aqui, se não estudou, se não leu sobre o tema, sentiu na pele as questões referentes à saúde mental e trabalho. Então, a minha intenção hoje é fazer uma discussão sobre esse assunto. Eu tenho atuado na saúde do trabalhador tem mais ou menos 18 anos, nos últimos oito anos. E esse sempre é o tema mais difícil, mais espinhoso para a gente falar, mas também é um tema muito interessante e muito vivo. Se a gente falar, por exemplo, na saúde do trabalhador de temas como chumbo, benzeno, talvez muitos de nós nunca se deparou com algum problema relativo a isso. Mas saúde mental, com certeza, todos os trabalhadores já se depararam com essas questões. Então, de certa forma, esse assunto é difícil, mas também é um assunto vivo, que a gente consegue perceber no dia a dia. Bom, esse tema é um tema muito complexo. Hoje, claro, nós não vamos esgotar o assunto, né? Eu vou falar de uma forma mais geral, né? E eu acho que o mais importante é a gente quebrar alguns tabus, alguns mitos sobre saúde mental e colocar na roda alguns princípios, né? Que eu percebi que são importantes e que até hoje não estão bem esclarecidos, né? Eu vou começar falando que até o nome é um pouco complicado, né? A gente chama, hoje, hoje, a gente está chamando de transtorno mental relacionado do trabalho, relacionado ao trabalho, né? O nome transtorno mental tem seus problemas, né? Mas é o termo que a gente está usando na área da saúde do trabalhador. O que que é importante a gente primeiro fazer, né? Reconhecer as relações, né? Entre aquelas pessoas que estão passando por uma situação de sofrimento ou de ado ado adoecimento, né? Que a gente está chamando de transtorno mental e as condições de trabalho. Esse é, talvez, o que o foco nosso hoje, conversar sobre isso, né? Isso não é, não é muito comum acontecer, a gente conseguir fazer essas relações, né? E materializar isso. Mas também a gente tem um um conhecimento prático, né? Que permitiria, permite a gente perceber isso de uma forma instintiva de que muita coisa que a gente está passando na vida, está sofrendo, tem uma relação direta, ou às vezes indireta, mas geralmente direta, com a situação de vida no trabalho, né? Então, também a gente, mesmo não sendo, vamos dizer assim, uma pessoa que estuda o assunto ou que atua na área, qualquer pessoa, né? Tem esse, essa percepção, acho que não é muito complicado, né? E eu queria começar falando da saúde mental como um fenômeno, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, a Organização Mundial da Saúde vem falando que a depressão será um dos agravos mais comuns, né? Daqui a alguns anos, né? Que está aumentando o número de pessoas com depressão, isso a gente percebe no nosso, na nossa vida diária, né? Então, eu vou começar fazendo um convite para a gente analisar o transtorno mental como um fenômeno epidemiológico, como um problema epidemiológico, né? Um problema que a gente consegue materializar no número de casos, né? Que está aparecendo. E a gente percebe que isso é diferente nas regiões, é diferente nas categorias profissionais. Então, vocês imaginam como é que é o grau, por exemplo, nível de depressão entre motoristas de ônibus, né? De enfermeiros, né? Que trabalham no Sistema Único de Saúde. Enfim, a gente pode perceber, né? Nas categorias, nos grupos diferentes, números também diferentes, né? Nós temos um sistema, né? O sistema nosso do SUS, que chama Sinan, que junta essas notificações, né? De saúde, saúde num todo, né? Como um todo, e é obrigatório a notificação de todo transtorno mental que tenha relação com o trabalho. Eu trouxe aqui um gráfico, né? Mostrando que quando começou esse Sinan a registrar os transtornos mentais, lá em 2007, o número era muito pequeno, era praticamente inexistente, menos de 150 casos, né? Por ano, imagina, no Brasil, né? E isso foi crescendo, né? Mas, né? Eu vou mostrar o dado último que eu tenho aqui, é de 2017, ele não mostra menos de 2 mil casos no ano de 2017 no Brasil inteiro. Então, eu não preciso nem te aprofundar, eu já sei que isso é muito pouco, né? Provavelmente, isso está muito, muito subnotificado, né? Provavelmente não, certamente, né? Foram muito mais pessoas que sofreram e adoeceram, né? De transtorno mental em 2017 do que 2 mil e 700 e poucas, é como mostra o gráfico, né? E no Paraná também não é diferente, né? Nós temos, em comparação com o Brasil, o Paraná notifica muito pouco os transtornos mentais, né? Então, o primeiro, o primeiro convite é a gente perceber isso, né? Como a gente reconhece e notifica e pouco sabe, né? Do nosso panorama, né? O tamanho do nosso problema, né? Que é um problema bem grave. Aqui no, aqui no, em Curitiba, né? Existe uma, uma estatística oficial que é produzida pela Secretaria de Saúde, é que entre 2006 e 2016, menos de 100 casos foram notificados. Então, pra gente entender como é que é pouca mesmo a, o reconhecimento disso, imagina, 10 anos, não dá nem 10 casos por ano, né? É muito pouco, né? Então, nós estamos falando de algo muito pouco conhecido, né? Muito pouco materializado, né? E por que que é importante a gente reconhecer, né? Os casos de transtorno mental que tem relação com o trabalho? O primeiro, talvez o mais importante, é porque se a gente tem um problema de saúde e a gente não sabe a origem desse problema, talvez a gente não vai conseguir chegar na raiz disso, né? Talvez a gente não vai conseguir mudar a realidade para que o problema de saúde se resolva, né? Então, quando a pessoa não tem esse, essa relação feita, né? Ó, meu problema de saúde, a minha depressão tem uma relação direta com o meu, com a minha condição de trabalho. Se eu não tenho essa informação, se eu não tenho esse, esse reconhecimento, talvez eu vou ficar, é, pensando, né? Que eu tenho que mexer com outras coisas e não com o trabalho. E aí o meu efeito no tratamento é, é insuficiente, né? Isso é o que mais acontece. O segundo problema é que ele causa uma injustiça social muito grande, porque as pessoas que teriam, né? Direitos previdenciários, trabalhistas, sociais garantidos, não, não, não seria reconhecido e ela perderia esses direitos, né? Então, por exemplo, se tiver um transtorno relacionado ao trabalho de um trabalhador, né? Servidor público ou ligado à Previdência, né? O regime jurídico da Previdência, existem algumas diferenças, eu vou falar um pouco sobre isso. E o terceiro, o prejuízo com a própria, na sua própria vida pessoal, né? Convívio social e familiar. Então, é muito importante que se reconheça essas relações, né? É obrigatório, né? Como eu falei, naquele sistema que eu mostrei, que chama SINAN, né? Existe essa obrigação desde 2004, né? Não é uma coisa nova. Então, desde 2004, é obrigado, é uma obrigação, né? Que se notifique todo caso de transtorno mental relacionado ao trabalho, né? Isso é um problema muito sério. E, claro, né? A emissão dos documentos previdenciários, ela tem que ser feita também, né? Então, se é uma pessoa que está ligada ao INSS, tem que ser emitida a comunicação de acidente de trabalho, se aquela doença causou, se aquele problema, né? Causou um prejuízo à pessoa e incapacidade, principalmente, né? E nos regimes próprios também, né? Se você é servidor público municipal, existe o caminho de ser feita essa notificação, se é estadual, existe o caminho, se é federal também, existe o caminho. O próprio, os próprios documentos de notificações têm seus problemas, né? Não sei, se vocês conhecem o sistema nosso do SUS, ele existe uma definição de caso, o que que é, né? Então, agora, por exemplo, o que que é COVID, né? Então, tem os critérios e você vai adaptando aqueles critérios e fala, realmente, isso encaixou nos critérios, eu vou notificar como isso, como essa doença tal, como esse agravo tal. O transtorno mental relacionado ao trabalho, ele recentemente só foi resolvido esse problema. Então, até pouco tempo atrás, a definição de caso era uma definição muito complicada, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso, isso é muito importante. mas, numa forma geral, a gente vai relacionar aquele problema que a pessoa tá passando, né? De ordem mental, de ordem emocional, como queiram chamar por enquanto, às condições de trabalho. Como é que ficou essa definição, né? Agora, na ficha, e eu queria discutir isso com vocês pra gente começar a abrir a conversa, né? Abriu o leque. Transtornos mentais relacionados ao trabalho, desde uma definição agora feita pelo Ministério da Saúde em 2019, ela vai além dos casos, vamos dizer assim, de doença, né? Então, a gente provavelmente conhece gente que tá tratando, né? A doença, a depressão, tá tratando a doença, a ansiedade, mas também a gente conhece muita gente que está num estado de sofrimento, que não está tratando alguma doença, né? Mas que está num caso de sofrimento emocional muito importante, né? Então, essa definição foi muito legal, porque ela colocou isso em jogo, né? Então, os transtornos mentais relacionados ao trabalho são definidos assim. Todo caso de sofrimento emocional em suas diversas formas de manifestação. Choro fácil, tristeza, medo excessivo, doenças psicossomáticas, agitação, irritação, nervosismo, ansiedade, taquicardia, sudorese, insegurança e outros sintomas, né? Então, ficou aberto, né? Que podem indicar o desenvolvimento de agravo de transtorno mental ou comportamental, que é uma categoria que o CID, né? Classificação de doença que a gente usa, coloca entre o F00 e o F99. Também, né? Isso é uma coisa muito importante, ela colocou algumas categorias que a gente não costuma a pensar. Uma delas é o alcoolismo, né? Ou o uso de drogas, ou o uso de substâncias psicoativas, né? Como possivelmente relacionados ao trabalho, a síndrome de burnout, que é muito comum em profissionais de saúde, em professores, em pessoas da segurança pública. Eu vou falar especificamente sobre ela hoje. Sintomas gerais, né? Das circunstâncias psicossociais e socioeconômicas, enfim, né? E suicídios, né? E nós estamos vendo números muito assustadores de suicídio em profissionais de várias categorias e na saúde sempre foi preocupante, agora provavelmente vai ficar mais preocupante ainda. A gente está passando uma situação, né? De trabalho e muito complicada, né? A área da saúde e provavelmente vai aumentar o número de suicídios, né? Vai ter, nós vamos ter que nos debruçar com esse problema, né? Bom, esse grupo de problemas, né? Incluindo o sofrimento, eles podem estar relacionados ao que, né? Às condições de trabalho, né? As condições de vida no trabalho que a gente consegue visualizar, né? E essas condições de trabalho, né? A Nancy estava mostrando aquele questionário para vocês utilizarem. As condições de trabalho, elas, a gente vão dividir elas assim, as condições materiais, físicas, né? Se você tem um lugar bem iluminado, bem ventilado, se tem água para você beber, se tem banheiro, se tem condições ambientais, vamos dizer assim, boas ou ruins, mas também coisas que não são fáceis da gente visualizar, né? Então, por exemplo, uma coisa importante é a forma de que a gente está inserido naquele meio, né? Então, eu, por exemplo, trabalho no SUS e sou servidor público proveniente de concurso, mas eu tenho colegas que trabalham comigo que são contratados de uma forma temporária e precária, né? Por exemplo, o Estado agora tem a FUNEAS, né? Acho que é a fundação. Então, existem profissionais que estão contratados por via FUNEAS, por via serviço público, enfim, né? São vários regimes, várias formas e isso influencia totalmente na forma que o trabalho será, acontecerá, né? E, por fim, alguns tipos de problemas de toxicologia, né? Problemas de intoxicação mesmo, né? E até infecção. Agora, por exemplo, na discussão da COVID, está posta que algumas pessoas que tiveram uma doença podem ter sequelas neurológicas, né? E neurocomportamentais, né? Então, imagina que a gente está trabalhando e no trabalho ficou exposto ao vírus e pegou a doença e, devido a isso, teve transtornos neurocomportamentais, né? Que seja problema de memória, que seja alteração, né? Uma alteração neurológica, biológica, né? Isso tem que ser levado em conta também, né? Apesar de que não é o mais importante. Quem quiser fazer uma leitura, assim, rápida e atualizada, existe um documento do Ministério da Saúde, que saiu bem recente, agora em 2018, que é o caderno de atenção básica. E ele tem, é o caderno número 41, ele fala saúde do trabalhador e da trabalhadora e ele está disponível na internet, né? Ele tem algumas discussões, né? Acho que vocês conversaram, foi a June, né? Que falou sobre as relações, né? De saúde e trabalho e o caderno tem alguma coisa nesse sentido, principalmente para quem está na área da saúde pública, né? E lá tem um fluxograma que eu vou explorar um pouco hoje de como a gente faz, como a gente pensa nessas relações entre a saúde e o trabalho. Quais os instrumentos a gente tem, né? Instrumentos técnicos para investigar, para pesquisar e para materializar essas questões, né? Será que essa pessoa que está com depressão tem relação ou não com o trabalho, né? Será que essa pessoa que está com transtorno de ansiedade tem relação ou não com o trabalho? Então, quando vem essa pergunta, a gente tem uma metodologia, vamos dizer assim, proposta, né? Pela área da saúde do trabalhador, do Ministério da Saúde, para fazer essa investigação e para chegar a alguma conclusão, né? E, tendo concluído que tem relação, a gente notifica, a gente encaminha para assistência e dar todos os desdobramentos, né? A primeira coisa, né? Que eu acho que é o mais importante e que a gente pouco faz, né? É fazer a pergunta. Será que pode ter uma relação com o trabalho? Então, eu tenho certeza que todos nós aqui já nos deparamos com ou com pacientes no nosso dia a dia, ou com colegas, ou com nós mesmos, né? Com uma situação de problema de saúde mental e, provavelmente, a gente não fez essa pergunta na maioria dos casos, né? Ou em nenhum caso, né? Será que esse problema de saúde tem relação com o trabalho? E essa pergunta é onde começa tudo. Se a gente não fizer essa pergunta, não tem como ir para frente, né? Porque a gente não levantou essa dúvida, né? E qual que é o problema disso? Quando a gente faz essa pergunta, a gente está abrindo um leque para fazer uma relação com o trabalho e a gente, às vezes, não tem um conhecimento ou um conhecimento mesmo, não conhece, né? A situação de trabalho das pessoas, né? E talvez aí seja o problema, né? Da gente não conseguir fazer essa relação, né? Então, é um fluxograma, né? Não vou detalhar ele aqui, mas se alguém quiser, nesse caderno de atenção básica, né? Da saúde do trabalhador, a gente consegue detalhar mais essa metodologia, né? Não é difícil, ela é baseada em dois, em três pilares, né? Conversa, né? Anamnese da pessoa, às vezes o exame físico, às vezes alguma coisa complementar, mas basicamente a anamnese, e o exame físico for preciso, às vezes tem alguma suspeita de intoxicação ou de algum problema, aí você precisa lançar a mão de algum auxílio de exames complementares, mas não é a maioria, a minoria, né? E o principal seria conhecer as condições de trabalho, né? Essa é a dificuldade, né? Quando eu comecei, eu fui médico de família durante um tempo, né? Oito anos, e o que me interessou para entrar para estudar saúde do trabalhador foi justamente isso. Eu conseguia entender, né? Da depressão, da ansiedade, do sofrimento, eu conseguia atuar sobre isso, né? Conversar com as pessoas, se for necessário, a utilização de algum fármaco, alguma coisa, né? Mas eu não conseguia entender o que estava acontecendo lá na vida real, na vida da pessoa, né? O que estava levando a pessoa a chegar naquele estado tão complicado de saúde? E aí me interessei pela área da saúde do trabalhador, e essa área realmente é uma área bem complexa, né? E pouco conhecida para a maioria dos profissionais de saúde, principalmente na saúde mental. Então, talvez seja o que eu vou querer passar para vocês mais sobre como identificar no trabalho essas situações, né? Bom, tem uma dificuldade, e isso é verdade, né? Uma dificuldade até teórica mesmo, de falar o que é relacionado ao trabalho, o que não é relacionado ao trabalho. Isso começa pelas vertentes, pelos enfoques, pelas metodologias que os diversos profissionais utilizam, né? E, claro, não é o foco a gente falar sobre isso, mas algumas coisas eu vou pincelar, né? Eu, a minha tendência pessoal é não descartar nenhum tipo de área, nenhuma área do conhecimento, né? Porque todas elas podem trazer algum tipo de contribuição. No centro da saúde mental e trabalho, né? A gente tem áreas do conhecimento, por exemplo, como eu coloquei ali, da psicopatologia, da abordagem do estresse, enfim, né? Áreas do conhecimento geralmente ligadas ao interesse da psicologia, da psiquiatria, enfim. E da área da sociologia, né? As principais no Brasil e talvez no mundo que a gente mais tem visto são ligadas à psicopatologia, que tem uma relação com a psiquiatria direta, psicodinâmica do trabalho, que tem uma relação um pouco com a psicodinâmica, com a psicologia e com a psicanálise. As relações de estresse com o trabalho, que são bastante difundidas no Brasil, que tem a ver com a parte mais da fisiologia, mesmo a neurofisiologia, e o desgaste mental, que talvez seja a melhor para a gente utilizar no SUS, que é a que agrega todas essas outras aí. Bom, então, essa é a primeira... é o primeiro desafio, né? A entender que a saúde do trabalhador, saúde mental e trabalho, vai ser uma área do conhecimento com diversos olhares, né? E se às vezes a gente entende aquele transtorno mental por um olhar, talvez tenha outros olhares que vão conseguir explicar aquilo também, né? E isso é um pouco complicado. Quais as áreas que a gente vê que estão contribuindo para formar esse campo do conhecimento? A economia, a medicina, psicologia, psicanálise, ergonomia, epidemiologia, ciências sociais, enfim... O leque é muito grande, né? Então, gera mais dificuldade ainda, né? Então, nós que temos uma formação muito positivista, né? Você forma em fisioterapia, assistência social, ou psicologia, ou medicina, ou enfermagem, e a gente fica naquele nicho de conhecimento, e na área de saúde mental a gente não tem como ficar num nicho, né? A gente vai ter que ampliar esse conhecimento. Então, é um pouco complicado. O principal, eu acho que isso aí ainda não foi superado, principalmente pelos médicos, né? E isso tem que ser superado. É que o modelo biomédico, o modelo das doenças, não pode ser usado na saúde mental, porque ele é completamente insuficiente. Qual que é o problema dele? Então, eu conheço colegas médicos que falam que depressão é uma doença que tem a ver com a genética, com o cérebro, ou seja, com o corpo, né? E não com a vivência da pessoa, com a inserção da pessoa na sua vida social, né? E ela nega completamente essa questão subjetiva, né? Chegou ao ponto de... Tem gente que fala que o transtorno mental é exclusivo de algumas pessoas. Algumas pessoas têm esse problema de saúde mental, que é uma coisa delas, né? Não é uma coisa que elas vão desenvolver ou não, dependendo do que elas viverem, né? Isso é uma coisa totalmente superada, que tem que ser abolida, né? E na saúde do trabalhador, o que a gente está propondo é o contrário, né? É um modelo que é contra isso, que contesta essa coisa de patologizar, de tornar as coisas doenças, né? E, de um outro lado, né? A gente não vai negar o biológico, obviamente, que ele tem sua influência, ele é muito importante, mas, por um outro lado, mais determinante do que a biologia são as relações que as pessoas têm, é a vida social, né? Então, essa influência das relações sociais, né? E a gente vê isso no trabalho, muito bem. Isso é mais importante, né? Do que a questão biológica, né? E o trabalho, ele vai influenciar a gente, independente da nossa vontade. Então, a gente... Não adianta a gente falar assim, vamos fazer yoga, Vamos não estressar, vamos fazer... Não adianta, né? O trabalho, ele forma a gente, ele... Ele independe dessa questão de a gente ter um escape, né? Outro problema grave, né? Que a gente separa o corpo da mente, a gente tem esse costume, né? Principalmente como profissional de saúde, De separar as doenças, vamos dizer assim, orgânicas, das doenças psicológicas, mentais, emocionais, como a gente queira. Isso é impossível, né? Na área da saúde trabalhadora, a gente percebe isso muito claro. E os sinais, os sintomas, são de difícil coleta, né? Difícil a gente conseguir falar sobre eles, descobrir, né? Não tem um exame assim, ah, eu vou fazer um exame pra ver se tem depressão. Não tem. Então, a gente tem que descobrir mesmo no discurso, né? Na conversa com as pessoas, né? Naquela área, né? Muito complicada dos sintomas mais subjetivos, menos objetivos, né? E tudo isso é uma carga muito grande de subjetividade. A gente, diferente de outras doenças, por exemplo, Se eu tô com um problema na coluna e faço um raio-x, Faço uma tomografia, uma ressonância, E eu vejo lá uma hérnia de disco, Eu fico muito satisfeito, muito feliz de descobrir Que toda aquela dor vem daquele pedacinho ali Que o exame me mostrou. E nos casos de transtorno mental, não vai ter isso. Então, isso gera uma insegurança, um problema de nós, né? Por nós, trabalhadores da saúde, né? Outro problema é que a gente tem um limite muito complicado Dessa questão do saber científico, né? Como eu mostrei pra vocês, Os problemas de saúde mental já são problemas epidêmicos, né? Em várias categorias de trabalhadores. Existe na Previdência uma tendência, né? Na verdade, uma legislação própria, né? Que coloca uma relação epidemiológica, Chama anexo técnico epidemiológico, Infelizmente, no Estado ou nos servidores estaduais, Municipais ou federais, Isso não é utilizado, é só pra quem tá ligado ao INSS. E o raciocínio de provar que a doença tem relação com o trabalho Não se aplica de uma forma muito objetiva no transtorno mental. Quando a gente fala de, ah, esse transtorno mental, Essa pessoa tá com um transtorno mental relacionado ao trabalho. Eu não tenho um raio-x, uma tomografia, uma prova, vamos dizer assim, Objetiva muito possível. O que a gente faz são relações, são nexos de uma natureza de probabilidade. Então, isso dificulta bastante. Então, o que eu quero dizer com isso, É que é mais difícil do que outras situações fazer a relação com o trabalho. Por isso, isso é um dos motivos que a gente tem pouca notificação, Como vocês viram, né? Muito pouca notificação de transtorno mental relacionado ao trabalho. Vou pegar um exemplo fora da área da saúde, Pra gente ser convidado a pensar um pouco, né? Vocês imaginam o que é trabalhar num frigorífico. O trabalho de um frigorífico é um trabalho, né? Um trabalho num lugar fechado, um trabalho muito limitado, né? Muito restrito, né? De ficar lá cortando, por exemplo. Imagina alguém que fica lá cortando uma mazinha de frango, Faz isso oito horas, nove horas por dia, Num lugar que tá cheio de equipamentos, de proteção, Não tem tempo pra conversar com as pessoas, Com uma faca na mão cortando ali, Fazendo vários movimentos por minuto, E um trabalho cansativo, um trabalho meio sem sentido, Um trabalho ruim, né? Um trabalho desvaziado, né? E o que se sabe, né? O que se percebe é que tem muita gente que desenvolve, né? Quadros de depressão. Então, é mais comum acontecer depressão, por exemplo, Em pessoas que trabalham em frigorífico, Do que em outras profissões. Isso se materializa no tal do nexo técnico epidemiológico, Que eu falei pra vocês, né? Do INSS. E isso também se materializa com o uso de drogas, né? O uso de substâncias psicoativas, né? Álcool, cocaína e outras, o crack e outras substâncias. Então, pra fazer essas relações, Será que esse uso de droga, por exemplo, Tem relação com aquele trabalho? Será que essa depressão tem relação com aquele trabalho? A primeira pergunta, talvez, a gente possa fazer, Seja essa pergunta da epidemiologia, né? Da prevalência, da incidência. Então, eu vou perguntar pra vocês, Será que na área da saúde, né? É comum ter enfermeiros, enfermeiras com depressão? Será que esse número de pessoas, De enfermeiras e enfermeiras com depressão, Ele é um número baixo, alto, Comparado com a população em geral? Será que o número de gente que usa drogas, Álcool, ou alguns medicamentos psicotrópicos, Ele é igual pra enfermeiros e enfermeiras, E outras categorias, né? Isso é um primeiro passo, né? Que a gente pode conversar. Aqui eu não vou me deter. E como eu falei pra vocês, O leque de problemas de saúde mental, É um leque enorme. Ele vai desde daquele mal-estar, Daquele sofrimento, Relacionado àquela situação, né? No caso, a situação de trabalho, Até um problema mesmo de saúde, Que a pessoa pode se internar por isso, Pode até se matar, né? Pode até ir pro suicídio. Então, é um leque de situações muito amplo, né? Então, pra gente discutir isso, Tem essa dificuldade, né? Bom, e como eu falei, O sofrimento mental é uma experiência subjetiva, né? Qualquer um de nós aqui, Já passou por situações difíceis, E lidou de formas diferentes, né? Eu posso passar por uma situação muito difícil, E lidar bem, E outra pessoa pode passar pela mesma situação, E lidar muito mal, né? Isso tem que ser compreendido dessa forma, né? As pessoas não são uniformemente niveladas, né? E uma coisa que tem que ficar na cabeça da gente, É que a gente está vivendo a vida, né? Levando a vida, Em situações impostas, né? Pelo trabalho, Pela situação de trabalho, E que muitas vezes a gente pode fazer alguma coisa, Mas muitas vezes a gente não pode fazer alguma coisa, Para resistir aquela situação, Aquela violência que a gente está vivendo, né? Então, imaginem vocês agora, Com a questão da Covid, né? Da crise, da pandemia, Que não adianta, né? Algumas coisas eu não tenho como resolver, né? Não tenho como me proteger, né? Com relação a isso, né? Então, a gente tem ouvido muitas pessoas que estão sendo transferidas, né? Sendo obrigadas a passar por situações que não podem se proteger, E isso, com certeza absoluta, é uma porta aberta para adoecimento, né? Bom, e a gente consegue materializar isso, felizmente, né? Tudo que eu falei aqui está parecendo esse nosso, É muito difícil fazer, Em relação das doenças, né? Dos problemas, do sofrimento, com o trabalho. Realmente é. Mas também, por outro lado, Nós já temos instrumentos, Construídos já, de longa data, E vou mostrar alguns aqui, Que facilitam a gente a fazer essas relações, né? O primeiro deles é que existe um reconhecimento oficial, né? Desde 99, com uma lista que foi feita, né? Vou mostrar a lista original, A lista foi atualizada agora, no ano passado, Apesar de que o governo não quer essa lista, Depois a gente pode conversar sobre isso, Que é uma lista que amplia, né? O leque de doenças relacionadas ao trabalho, Mas desde 99 nós já temos uma lista bem boa, né? Que foi melhorada agora, recentemente, Que coloca essas possíveis relações, né? Quais situações de trabalho podem ter relação com... Quais situações de transtorno mental, De sofrimento, pode ter relação com a situação de trabalho, né? Na lista original, né? De 99, Eu estou falando uma coisa que parece óbvia, Mas não é óbvia, infelizmente, Depois a gente vai discutir isso. É uma pergunta, É possível uma relação, Uma pessoa ter uma reação ao estresse, né? De... De... De um transtorno de adaptação, Isso ter relação com o trabalho? Óbvio que sim. É possível uma pessoa ter um estresse pós-traumático Relacionado ao trabalho? Óbvio que sim, né? E o que seria... Como é que a gente conseguiria fazer essas relações? Então, inclusive, até o CID, né? Que é o Classificação de Doenças, Tem previsto isso, né? Já tem um código de doença ali previsto, né? O CID trata como doença, né? E a situação também que a gente vai relacionar. Então, eu vou relacionar o F43, né? Que é o estresse pós-traumático, F43.1, Com uma dificuldade no trabalho, Que é o CID Z 56.6. Então, nesses documentos que eu estou falando para vocês, Do SINAM, da CATE, Eu posso, eu posso, não, Devo utilizar esse tipo de informação, né? No Brasil, então, A gente... Eu vou dividir, assim, para vocês, Bem rapidamente, Quais alguns dos problemas Que a gente tem conseguido relacionar Com o trabalho oficialmente, né? O estresse pós-traumático, Os transtornos neuróticos, Eu vou falar um pouco sobre eles, O esgotamento profissional, Que a gente chama de burnout, E as doenças somáticas. Então, o leque é muito grande, né? Felizmente, né? E, por exemplo, Os transtornos neuróticos, Que são as doenças mais comuns, Os problemas mais comuns, né? Vamos colocar aí, Depressão, ansiedade, outros, Eles têm relação com o quê? Mudança de emprego, Ameaça de perda de emprego, Desemprego, né? Então, é mais do que a gente imagina, Não é só realmente o dia a dia do trabalho, É a situação que a pessoa está inserida ali No mundo do trabalho, né? E, claro, a situação em si de trabalho, né? Vamos dizer assim, Condições difíceis de trabalho, Ou uma adaptação ao trabalho, É como o CID trata, né? O CID Z 56.5. É importante a gente falar sobre o burnout, Porque, provavelmente, Vocês já ouviram falar, E ele é bem importante, Principalmente para a da saúde, né? O que seria esse burnout? Esse burnout, Eu coloquei ali uma foto de uma vela apagada, né? Acabou de apagar, Ela está com aquela fumacinha saindo. Quando esgota, né? Então, por exemplo, Nós, profissionais de saúde, A gente tem como muito importante Para o nosso trabalho, Essa relação com o outro, né? Então, um fisioterapeuta, por exemplo, Um enfermeiro, psicólogo, médico, O importante da... O que dá sentido àquela atividade nossa É o cuidado do outro, né? O cuidado com o outro, A relação com o outro. E, em algumas pessoas, Qual que é o fenômeno que acontece? Eu estou colocado, Muito difícil o meu trabalho, Está sendo muito penoso, Muito sofrido para mim, E chega uma hora que eu apago a minha chama, Eu apago aquele... Aquela... Aquela... Aquele brilho que eu tinha no meu trabalho, Eu fico insensível ao trabalho. Então, é muito comum, por exemplo, Em profissionais da área de saúde, Essa insensibilidade com o sofrimento alheio, né? Imagina que o foco nosso, Geralmente, é lidar com problemas de saúde, Com agravos, A gente está lidando com o sofrimento alheio. Então, a gente se emociona, A gente se liga, A gente se preocupa, né? E, de repente, Aquele profissional de saúde não está nem aí mais, Ele está apagado. Ele vai ali, bate o ponto, Faz o trabalho dele, Mas com pouca... Com pouca relação com o que está acontecendo ali, né? E isso é o que se chama Esse esgotamento profissional. Isso é um sinal gravíssimo De um processo interno Que a pessoa está passando, né? E que tem consequências muito graves, Tanto para a pessoa, Quanto para o trabalho, né? E é bem complicado. Então, como eu falei, Isso acontece quando as pessoas chegam Num momento de exaustão, né? Então, geralmente, tem uma história assim, Ah, a pessoa ficou um ano, dois anos, Enfim, um tempo razoável, né? Numa situação muito ruim de trabalho. Geralmente, a pessoa era uma pessoa, né? Que se lidava, Se tinha um investimento muito bom no trabalho E fica insensível, né? E está trabalhando, Mas não está se envolvendo com o trabalho. E uma situação Muito, mas muito grave, Que vamos dizer assim, que é o extremo, É a situação do suicídio, né? Que é quando a pessoa está Num sofrimento tão grande, né? Pode ou não estar adoecida, Ou seja, utilizando medicamentos, Fazendo tratamentos, Nem sempre está, Em alguns casos não está, E a pessoa vê como única saída A morte, né? E isso tem se intensificado Nos últimos anos, no mundo inteiro, né? E eu acredito que com a pandemia, Infelizmente, isso vai acontecer De uma forma muito mais intensa Em todas as categorias, claro, Mas principalmente nos profissionais de saúde, né? Imagina o que nós que estamos na ponta Estamos vivendo, Tendo que ver essas coisas Que estão acontecendo, né? Essa tragédia sanitária, né? E, deixa eu voltar aqui E, talvez, eu não especifiquei, Não coloquei aqui, Mas o mais comum, né? De a gente ter no dia a dia, né? É o transtorno chamado depressão, né? Que a gente está naquele grupo De transtornos neuróticos ali Que é um, geralmente, proveniente De um sofrimento crônico, né? Qualquer um de nós aqui, com certeza, Já teve momentos de tristeza, né? Muito grandes, Mas a depressão é um quadro Que aquilo se toma uma dimensão Tão grande que a pessoa Fica numa situação De... Muito complicada Na sua vida como um todo, né? Então, é uma doença muito grave Infelizmente, muito prevalente E, infelizmente, muitas vezes Relacionadas à situação de trabalho Ou seja, seriam preveníveis, né? Porque a maioria das situações de trabalho A gente consegue mudar A gente conseguiria mudar, né? E melhoraria, né? E evitaria aquele problema de saúde, né? Então, o mais prevalente Que a gente vê no dia a dia São os transtornos neuróticos E, principalmente, a depressão, né? Ansiedade também, né? O transtorno da ansiedade generalizada Também é bastante comum Então, esse são... Esse é o grupo, né? De doenças, de problemas de saúde Vamos dizer assim, né? De agravos Que a gente vai mais perceber, né? E, é claro, tem as questões somáticas, né? Isso é... Talvez seja um problema Ainda porque é muito pouco definido Mas é bem provável, né? É bem possível Que várias pessoas que tiveram infarto, por exemplo Ou tiveram uma dor crônica Ou tiveram uma dor de estômago crônica Que desencadeia uma gastrite Ou uma úlcera Tudo isso Em muitos casos Isso tem uma relação direta Com a questão da vivência De um problema no trabalho Então, a gente pode encaixar isso Como um transtorno mental relacionado ao trabalho Também, né? Questões de pele, né? São bastante comuns Perda de cabelo Algumas doenças Autoimunes Algumas doenças da pele mesmo, né? E pressão alta Infarto AVC Então, tudo isso tem um... Existe um papel muito importante Da questão do modo de vida No trabalho das pessoas Que influencia a saúde como um todo E essas coisas aparecem, né? De formas diferentes Em algumas pessoas Isso pode parecer como um caso de depressão Outros como um... Um caso de esgotamento profissional Burnout Outros casos como uma doença Instalada mesmo, por exemplo Como pressão alta Como infarto Como AVC Como problema do estômago Como um problema imunológico Então Essa parte eu queria passar para vocês Que ela é sobre os agravos, né? E Virando um pouco a página Eu queria falar sobre As situações de trabalho Aí talvez a gente tem Talvez a gente Né? Um grupo aqui Tem pessoas que já perceberam Algumas coisas Disso talvez não Então São instrumentos, né? Para a gente perceber no trabalho Quais coisas que influenciariam A nossa saúde Para o bem ou para o mal, né? Geralmente se chama isso De perigos Está muito na moda agora De falar de fatores Perigos Riscos psicossociais, né? E eu vou falar Desses problemas psicossociais No trabalho, né? Isso é bem importante Porque Para eu relacionar Uma coisa a outra Então se eu tenho já Uma pessoa que está com depressão Que eu sei que está com depressão Para eu relacionar ou não Ao trabalho Eu tenho que conhecer o trabalho E identificar ou não No trabalho Se tem ou não problemas Que causam aquilo, né? Que tem uma relação com aquilo Então Agora essa parte Eu vou falar sobre Essas relações, né? Bom E como eu falei no começo A coisa mais importante É assumir Verificar Que É óbvio que eu vou falar Mas Infelizmente Vocês vão perceber Que não é óbvio Para todos os Tem muito médico Que acredita que não é assim Que funciona Que acha que a doença Por exemplo A depressão É um problema Biológico Genético E não tem nada a ver Com a vivência da pessoa Que é um problema da pessoa E não da pessoa Inserida numa sociedade No mundo A primeira coisa é isso Eu tenho que entender O seguinte O trabalho E a nossa vivência no trabalho Influencia a nossa saúde É bem banal O que eu estou falando Mas é bem importante Isso É reconhecido Mas isso fica um pouco De lado Porque isso Vai em conflito Com alguns interesses Por exemplo Vocês acham que A Secretaria de Saúde Estadual Por exemplo Tem interesse De reconhecer Os casos Dos profissionais de saúde Que estão adoecidos Do trabalho E reconhecer Que o ambiente de trabalho A situação de trabalho É ruim Não tem É muito óbvio Que não tem Então É muito mais cômodo Falar assim Aquela enfermeira Está deprimida Porque ela tem Um problema pessoal Porque ela tem Um problema de ordem Biológica É um problema dela Aquele Aquele fisioterapeuta Ali Ele é alcoólatra Porque ele Tem um problema dele Biológico Que é da família Ou que é Dele Não é Não entra Na discussão Das condições De trabalho Porque se eu entrar Nessa discussão Eu vou descobrir Que tem vários problemas É o que eu quero falar Aqui agora Esses problemas Podem ser Como eu falei No começo Do ambiente de trabalho Assim Ambiente ruim Agora na questão Da Covid Isso ficou muito claro Vários ambientes De trabalho São aglomerados Pouco ventilados Pouco iluminados Até as condições Higiênicas Imagina Nós estamos falando De saúde Saúde Deveria Ter um ambiente De trabalho Pelo menos O mais salubre O mais ventilado O mais limpo O mais desinfectado O mais propenso A saúde possível E a gente viu Que não Em vários Dos ambientes De trabalho E o mais importante Além dessa questão Do ambiente de trabalho A questão Da organização Do trabalho Eu vou falar Mais sobre ela Tudo isso Que eu estou Que eu estou Falando agora Tem um potencial De causar Alterações Na nossa saúde Para o bem Ou para o mal Tem vários documentos A quem tiver interesse Eu vou deixar Algumas referências Só para materializar Esse conhecimento Mas Não é necessário Entrar em detalhes No documento Mas por exemplo O que eu posso Ter num ambiente de trabalho Que pode causar problema Na nossa saúde mental Por exemplo O problema de comunicação Isso É muito comum Na área da saúde Baixo nível de apoio Para solução De problemas Então eu tenho Um problema Por exemplo Está faltando máscara Para a gente atender Na unidade E é uma doença Infecciosa E eu estou com medo E a organização Não dá uma solução Para isso Se virem Ou está faltando Profissional A gente precisa de oito Tem cinco Está dando conta lá Com cinco Mas precisa de oito E a organização Não vai te dar Apoio nisso Então isso é um Isso é um bem comum Uma ambiguidade Um conflito De papéis Que a gente Atua como profissional A carreira A própria Problemas com a carreira Incertezas A questão De remuneração De salário De promoção É muito comum No serviço público E para ver se vocês vão Reconhecer isso Ter chefias Cargos em comissão Geralmente Ou não Mas cargos De chefia Que tem Não tem a condição De exercer aquele cargo Não tem o conhecimento técnico E não tem o Então aquela pessoa Que está super promovida Que não tem a condição De exercer aquele cargo Está exercendo Então ela está organizando Todo um trabalho Sem ter o conhecimento Para isso Uma coisa muito importante Talvez seja Bem visível Isso é Quando o nosso trabalho Tem um valor social Então É muito comum A gente Na área da saúde Existe Uma Vamos dizer assim Uma hierarquia Social do trabalho Em que algumas profissões São mais valorizadas Que outras Todas Teriam sua importância Mas por algumas razões Algumas têm mais valor Do que as outras Então se Se um técnico de enfermagem Reclamar das condições Da área Da cama Ali Do banheiro Vai ser bem diferente Que se um médico Reclamar das condições Do banheiro Que ele está utilizando Então Isso tudo Vai pesando Na nossa Questão Do Do impacto Do trabalho Na nossa saúde mental E Um ponto muito 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 importante É essa possibilidade Da gente Participar das tomadas De decisão No nosso trabalho E geralmente Elas são Limitadíssimas Quando a gente Pode Tomar Ajudar Na tomada Participar Das tomadas De decisão No nosso trabalho Isso Ajuda demais Quando a gente Não pode Isso prejudica Demais A nossa saúde O controle Da carga De trabalho É muito importante Muito mesmo importante Se eu estou Numa situação De trabalho Em que Eu não tenho controle Nenhum Então eu tenho lá Por exemplo A gente está vendo Isso agora Nas UPAs Aqui de Curitiba Você não consegue É uma demanda De trabalho infinita Você não consegue Parar Para fazer Vai no banheiro Para beber uma água Se alimentar Dar uma descansada Não tem jeito Então você não tem controle Sobre o ritmo de trabalho O trabalho Te puxa Isso é muito comum Na saúde E aí a gente vai adoecer Fisicamente Emocionalmente De uma forma global Isolamento Social Mal relacionamento Com os colegas A Silvia Contou aí Algumas experiências Recentes Que a gente Geralmente A gente chama De assédio moral É óbvio Que estando Numa situação De relacionamento Ruim Com Conflito Com colegas Superiores Isso vai Impactar Nossa saúde mental E as relações Elas são relações Hierárquicas São relações Desiguais Bom Então enfim São vários contextos Que a gente poderia Ficar falando Sobre eles Que podem Influenciar Na nossa saúde Mental Então O convite Que eu estou fazendo Para vocês É observar No trabalho Se a gente Se a gente Não tiver Acesso Ao trabalho Dos outros Observar No nosso Trabalho Aquelas Aquelas situações Que podem Influenciar Na nossa saúde Influenciar Impactar Na nossa saúde Uma coisa Importante Que Tem que Ser falada São coisas Específicas Por exemplo Na área da saúde A gente trabalha Em turnos A gente tem trabalho Noturno E tudo isso É ruim Não tem jeito Trabalhou a noite É ruim para a saúde Trabalhou em turno É ruim para a saúde Trabalho imprevisível A gente Geralmente trabalha Com uma situação Que a gente não sabe Como é que vai Se desdobrar O dia a dia Tem dia Que é muito tranquilo Tem dia Que é um caos E a gente Tem que lidar Com isso Trabalho Fim de semana Trabalho Em feriado Então tudo isso Prejudica Pode prejudicar A nossa saúde É muito comum Também A gente ter Uma alta especialização Ter uma alta vontade De fazer muita coisa E na verdade Você vai ficar Só fazendo isso aqui Você vai só Fazer esse procedimento Aqui bem simples E aquilo vai Minando também A nossa saúde Então são Possibilidades De problemas No trabalho Isso é bem Essa lista É bem Grande É só uma questão Da gente Exemplificar Para conversar O que pode ser feito Para avaliar O trabalho Algumas Algumas vezes A gente chega Numa demanda Assim Eu já vi Que tem um problema No trabalho Ali Eu sei Que tem algumas Coisas complicadas Mas como é que Eu posso avaliar O trabalho Isso talvez seja Eu já sei Que o sindicato Os sindicatos Têm utilizado Algumas ferramentas Como é que eu posso Avaliar o trabalho Para falar assim O trabalho está ruim E provar Para o gestor A provar Para os colegas Ou fazer uma ação A partir daquilo Então existem Alguns instrumentos Como Alguns questionários Que se aplica Que se pode aplicar A pessoa aplica Ou um aplicador Aplica Existem uns instrumentos Por exemplo Análise ergonômica Também Que é feita Por pessoas profissionais Dessa área De ergonomia Questionários Propostos pela OMS Organização Mundial da Saúde Que é o SRQ20 E outros Então Para avaliar Tudo aquilo Que eu falei Que são esses Contextos do trabalho Nessa situação De trabalho Não se assustem É muito difícil É muito difícil Mas eu tenho Instrumentos Para fazer isso Então Quem é da área Da saúde Trabalhador Em algum momento Ou outro Utilizou algum instrumento Para falar Esse trabalho Está ruim Esse trabalho Tem um problema Esse trabalho Está potencialmente Adoecedor Ou Esse trabalho Tem tanta coisa ruim Que eu vou relacionar Com Essas pessoas Que adoeceram E Existe uma possibilidade Eu acho Que isso é Sempre interessante A gente falar De observar Isso é uma Política nacional E felizmente Existe uma Política nacional De abordagem Das violências Das violências Que a gente vive Entre elas A violência Relacionada ao trabalho E é importante Talvez A gente discutir Isso Ajude a gente A gente chama De assédio moral Que a gente está Acostumado a falar O que é Uma violência Que a gente está sofrendo Numa situação De trabalho Quando é O assédio moral No trabalho E E essa violência Tem uma relação Com o que? Com uma diferença Entre Pessoas São pessoas De hierarquia De diferentes Locais Na organização Então é um chefe Que está me exigindo Coisas Que está me perseguindo São colegas Que estão me isolando E Tudo isso Se constitui Uma violência E essa violência Sendo mantida Ela pode gerar Um problema Muito grave De saúde Inclusive Suicídios Não é Não é Não é tão raro Assim Acontecer Suicídios Provenientes Desse tipo De violência E o mais triste A Silvia Falou Que o secretário De saúde Falou Que não Reconhece A sede Moral Na Na Nas situações Da secretaria De saúde Na saúde Do estado O mais triste É que às vezes Essas violências Elas são desejáveis O gestor Quer que aconteça Isso Por exemplo Isso aí a gente Vê no dia a dia Aquela pessoa Que se recusa Eu não vou trabalhar Se não tiver Máscara Por exemplo Ah é Você não vai trabalhar Não Você vai se recusar Ok Só que agora Eu não vou te dar férias Eu não vou te Te colocar na escala Como você gostaria Eu vou cobrar um Um horário aqui Que você Que não é bom pra você Ou seja Vai penalizar a pessoa Por ela simplesmente Estar se Protegendo Né Então às vezes A própria organização Ela Ela Isso é muito comum Na área da enfermagem Né É Não Vamos colocar A experiência pessoal Que a gente está vivendo Na Secretaria de Saúde Municipal Muito autoritária É justamente essa De colocar Como uma violência Desejável Pra colocar as pessoas Nos seus devidos lugares Né Então tá reclamando Então tá bom Então vamos ver lá O que nós vamos fazer Você Você É Ficar quietinho Aí Então a partir de agora Vai ter esse tipo De retaliação Né Então Isso é muito comum E é uma Às vezes E geralmente É uma estratégia Das próprias organizações Né Das secretarias Dos governos Em todas as instâncias De Aplicar Uma Uma gestão Uma metodologia De controle Dos trabalhadores Né Então Algumas pessoas Conseguem se proteger Outras não conseguem se proteger Né Isso tá Muito complicado Né Isso é uma situação Bem dramática E que isso É uma emergência Isso tem que ser resolvido rápido Mas não é fácil Né Primeiro que ela exige Que a gente esteja Ciente De que Não é com a gente Muitas vezes a pessoa Né Que é perseguida Começa a Achar que ele Que é o problema Nossa Eu acho que eu Que não tô Né Me esforçando bastante Que não tô aceitando E tal E às vezes Ela começa a Achar que ela Que é um problema mesmo E isso Vai numa Numa roda Aí que Que vai girando E a pessoa Se sente E pode até Acabar adoecendo Né E na verdade Não Ela foi Ela foi Submetida a um processo De violência Ela não Ela simplesmente Não tem culpa Daquilo Né Ela viveu Uma situação Complicada Né Bom Silvio Não sei A gente Vai abrir Para perguntas A gente pode Tem mais conteúdo Mas acho que Isso aqui Era um Primeiro Uma primeira conversa Para a gente abrir Porque Talvez Eu imagino Que existam Dúvidas E eu acho Que é mais Rico a gente Ficar Especificamente Nisso Do que Num tema Genérico Assim O que você acha Sim Eu acho Que a gente Pode abrir Para o debate E questionamentos Até a Adriane Já colocou No chat Não sei Se ela quer Falar O que escreveu E Porque eu acho Que tem Várias questões Né E daí Você pode Estar abordando Às vezes Questões Que você Acabou Não falando E que é Dúvida Do pessoal Né Então eu acho Que a gente Podia abrir Quem gostaria De falar Ou Né Eu escrevi Ali no chat Ou mesmo Né Se alguém Aqui Já passou Por uma Situação Né Adriane Né Escreveu E outras Pessoas Que eu sei Que passaram E como Que enfrentou Né Eu vejo Que nós No acolhimento Nesses cinco Locais de trabalho A gente Teve um método De trabalho Né O GT Que foi ouvir As pessoas Individualmente Depois fizemos Reunião em grupo E eu vejo Que Nessa questão Do assédio Tem muito medo Né Do opressor Então O que Na nossa Experiência Foi Quando um Começou a falar Daí o outro O outro Então Daí a gente Começou Formar O grupo Mostrar Que Só eles Unidos Um dando Apoio Para o outro Que a gente Poderia Atacar O problema Porque individualmente É difícil Você se contrapor Ao assediador Aquele chefe Seu Né E também As estratégias Do assediador Né Então Eu vejo Que na nossa Experiência Teve Essa questão Coletiva Né Que foi Importante Mas eu quero Que o pessoal Fale aí Que aproveite Esses momentos Tem a Solange Falou Parabéns Doutora Elvia Excelente Explanação Poderia Fazer Uma breve Análise Quais Impacto Na pandemia Na saúde Mental De trabalhadores Essenciais Daí a Adriane Adriane Eu posso Ler aqui Também Que já Foi Afastada E Com pensamentos Fortes Para o suicídio Agora Depois de um ano Estou Pouco Melhor Foi difícil Até Adequar Uma medicação Que revertesse O quadro Legal Eu vou Começar Com essa Da Adriane Porque É É O que eu queria Passar hoje Talvez O mais importante É a gente Entender o seguinte Todos nós Aqui Já passamos Sofrimento Sofrimento Fase Ruim E alguns De nós Provavelmente Também Já ficamos Doente Mesmo Ficamos Na situação Grave Ou com sofrimento Ou doente Mesmo Como a Adriane Está contando Aqui Qual Que Qual Que é O Diferencial Que eu estou Querendo passar Se a gente Relaciona Se aquilo Tem relação Com o trabalho E Em muitos Casos Tem É muito Mas é muito Importante Eu entender Isso Eu Compreender Fazer Essa Relação Mesmo Principalmente Para eu Conseguir Fazer O meu Tratamento Conseguir Melhorar Conseguir Sair Dessa Dessa Espiral De sofrimento De adoecimento Porque Se O que é muito Comum Mas é muito Comum E tem Uma Relação Direta Com Suicídio É É quando A gente Se sente Mesmo Ah Então Realmente O problema Sou eu Eu estou Fraco Eu não Aguento Eu sou Um problema Eu não Dou conta E aí Qual Que é O escape Que você Vai fazer Como é Que você Vai enfrentar Isso Se Eliminando Se Entrando Numa Espiral De Negativa Ao contrário Se eu Descubro Não Eu estou Mal Eu estou Ruim Eu estou Doente Mas eu já Percebi Que eu estou Doente Porque tem Uma situação Lá de Fora Aquela Pessoa Me falou Essas Coisas Eu estou Vivendo Uma situação Ruim E aquilo Está me Fazendo Ficar Doente Aquilo Está me Levando A esse Processo Que eu estou Vivendo Agora Quando eu Percebo Isso Ou seja Quando eu Faço A relação A primeira Coisa Que eu Vou Fazer É Localizar Aquilo Então O meu Sofrimento Tem a ver Com aquilo Então Eu consigo Eu posso É possível Não que eu Vou fazer Não que eu Vou conseguir Mas é possível Eu gerar Estratégias Individuais Ou coletivas De lidar Com aquilo De combater Aquele problema Então Por exemplo Se Num caso Que a gente Está sofrendo Porque está Sendo perseguido Por uma pessoa Se eu Percebo Isso Eu posso Conversar Com os meus Colegas Eu posso Ser ao sindicato Eu posso Entender Que aquele Problema É aquilo Lá Aquela Relação Com aquela Com aquela Situação E aí Eu vou Me proteger Eu vou Não vou Ter mais Chance De reverter O meu Quadro De sofrimento Se eu Não consigo Fazer Esse movimento Provavelmente Eu vou Começar Um processo Interno De sofrimento Maior Ainda E me culpar Muitas e Muitas vezes Os trabalhadores Se culpam E acham Que o problema É com eles E numa crise Nessa Aí já Entrando Na intervenção Da Solange Que pediu Para falar Sobre A saúde Mental Na pandemia Imagina Nós Que todos Nós Estamos vivendo Uma situação Ruim No trabalho Com relação A pandemia Tenho certeza E Um dos problemas Pode ser esse A gente achar Que eu não estou Dando conta De lidar Com a pandemia Não é que A pandemia É complicada Não é que Eu não estou Dando conta Esse papo É um papo Muito de Que está na moda De resiliência Está pipocando Coaches Variados Tem que ser resiliente Tem que aguentar Tudo Tem que Se moldar É um discurso Muito cruel Porque A gente Não Tudo bem Se eu estou passando Uma situação Razoável Tranquila Eu posso Pensar um pouco Não vamos sofrer Tanto assim Não Uma coisa Não é tão grave Mas se a coisa Realmente é grave Não dá Para a gente Fingir Que aquilo Não é grave Passar um Colocar debaixo Do tapete E viver uma vida Poliana Não existe isso Isso não funciona Então é besteira Falar isso Então como nós estamos Vivendo essa situação Muito grave Primeiro A gente vai ter Esse problema De perceber Que muito do nosso Sofrimento interno Tem a ver Com essa vivência Do trabalho E isso Vai impactar Na nossa própria Percepção Da nossa saúde E das nossas possibilidades De sair Para uma melhor Segundo Qualquer vivência De trauma E isso que nós estamos Vivendo É um trauma coletivo E para alguns Um trauma bem importante Ela pode desencadear Processos Bem graves Existe um quadro Que chama Transtorno do estresse Pós-traumático Que é muito comum Em guerra Por exemplo Começou a ser descoberta Em guerra Você vai para a guerra E vê pessoas morrendo Perdendo a perna E para lá E para cá E depois você fica Com trauma Fica revivendo Aquela situação E não consegue Ter uma vida normal Então você não pode ver Por exemplo Ouvir um barulho Que você lembra Que é aquela bomba Lá da guerra Aí você começa A ter taquicardia Sudorese Não consegue sair De casa e tal Então no nosso caso Trabalhador da saúde Infelizmente E eu tenho certeza Que isso vai acontecer Muitos de nós Vão desenvolver Transtorno do estresse Pós-traumático Seja agora Seja daqui um tempo O que vai ser isso? Vai ser a vivência Daquele trauma A revivência Imagina você chegar Quem trabalha na UTI Como é que está agora? Morre ali Morre ali Morre ali Não tenho o que fazer E todo mundo morrendo Como se fosse uma guerra mesmo E depois a pessoa vai Vai passar a pandemia Vamos supor Não sei quando E a pessoa vai chegar Na UTI E vai travar Vem para cá Eu sofro Eu não consigo trabalhar aqui Porque eu Eu chego aqui Vem tudo na minha cabeça Aquela coisa que eu vivi Aquela coisa horrorosa E isso é uma doença Um problema grave Que pode impedir As pessoas De conseguir Sair de casa E vai gerar incapacidade Vai gerar sofrimento Vai gerar doença Em muita gente Então esse é um problema De transtorno de estresse Pós-traumático Muito grave Com certeza também Vai ter um aumento Nos transtornos neuróticos Que é depressão e ansiedade E provavelmente Provavelmente quase todos nós Aqui estamos passando por isso Alguns mais graves Outros não E isso vai se perdurar Por um tempo Mesmo que a pandemia Acabe algum dia Isso vai continuar E uma coisa que eu acho Que vai ser bem importante Não sei se vocês Acompanharam No Chile O suicídio de idosos Que tinham Como o Chile Teve aquele movimento Ultra neoliberal Da década de 80 E as aposentadorias E as aposentadorias Elas Minguaram A ponto de não dar Para os idosos Sobreviverem E muitos deles Se mataram Como por exemplo Nos Estados Unidos Muitas pessoas Se matam Porque não dão conta De pagar o tratamento Tiveram por exemplo Um câncer Alguma coisa E ficaram sem nada Porque perderam a casa Perderam tudo Então esse pós também Eu acho que Nós já estamos percebendo Isso Nós estamos Como profissionais de saúde Não seremos valorizados Mesmo vivendo Toda essa Eu estou querendo dizer assim Vai ser uma situação De um sentimento De muita injustiça Pô, mas naquela época Lá eu Arrisquei minha vida Trabalhei loucamente E agora Não tenho A contrapartida Não tenho O reconhecimento Da sociedade Com relação a isso E é o que nós estamos vendo Com relação aos direitos sociais Por exemplo Eu não sei como é Que está no estado Mas a prefeitura de Curitiba Falou que esse período Da pandemia Não vai contar Para 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 várias coisas Para por exemplo Progressão E outras coisas E que está Cancelado as progressões Cancelado os aumentos Ou seja Você Que a sensação Vai ser muito ruim De a gente ter Se exposto Se colocado em risco E depois Não ter tido Um reconhecimento Disso Vai ser muito complicado Então Os efeitos Eles são Efeitos que já estão acontecendo Mas Infelizmente São efeitos que vão acontecer E eles vão acontecer Não tem como a gente escapar disso E vão ser muito graves Isso é complicado O Adriano O Adriano também O Adriano também escreveu aqui Que é um pouco do que você Acho que já falou Essa questão da impotência De ver os óbitos acontecendo E muitos profissionais Têm de atribuir esse óbito Como fracasso do seu trabalho Como lidar com essas situações Como trabalhar o profissional Para que o mesmo Possa entender O seu limite De atuação Então Adriano Isso Isso aí que você está falando Chama sofrimento ético Sofrimento ético É muito estudado Na psicodinâmica Que é uma área Que trata um pouco Com psicanálise Psicologia É o seguinte Todos nós Como profissionais No caso Profissionais de saúde Que a gente está falando Nós temos Um Um etos Nós Nós entendemos Algumas coisas Por exemplo A gente sabe que Se uma pessoa De 90 anos Tratando um câncer Terminal Ela tem uma parada cardíaca A gente sabe Que aquele processo ali Não tem como ser revertido Você pode até Fazer uma reanimação ali Mas em breve A morte vai chegar Então a gente vai lidar Com aquilo De uma forma Que a gente entende Que a gente fez O que era possível Da nossa parte E que inevitavelmente O desfecho Daquele problema É esse ali Que aconteceu Mas vamos supor Que você chega Uma pessoa Com falta de ar E você sabe Com asma Por exemplo E você sabe Que se você Desse a medicação ali De 20 anos A pessoa Você desse a medicação Fizesse O que você Sabe Que você tem ali Teria ali Para fazer E a pessoa Ficaria viva E vamos supor Que essa pessoa Chegou lá Não tinha medicação E ela morreu Então Essa sensação De que Tinha o que ser feito E eu não fiz Por algum motivo Ela é insuportável Então O que está acontecendo Na pandemia E eu já estou ouvindo Isso de vários colegas É assim A gente estava Trabalhando A gente Chegaram as pessoas Em quadros Variados E tinha que ser feito Só que as condições Não foram dadas Então a gente Não conseguiu fazer E a pessoa morreu Ou a pessoa ficou Sofrendo há muito tempo O que agora Está pipocando Agora com essa questão Da crise Da crise Do sistema de saúde São fotos De pessoa Deitada no chão Fazendo medicação Morrendo sem Ter a possibilidade De ser De ser levada Para uma UTI Então isso é Insuportável Porque a gente sabe Que isso era Completamente evitável E é claro Como você falou Isso é um fracasso Mas não é um fracasso Seu É um fracasso Da opção Que foi tomada A opção política Que foi tomada De não fazer A contenção Da transmissão E de jogar Uma roleta russa E aconteceu Então A tendência nossa É que a gente Internalize Esse sofrimento E realmente Se coloque como culpado De certa forma Porque a gente está ali Na situação prática No dia a dia Então você vai falar assim Pô, aquela pessoa De 20 anos Morreu porque Eu não fiz a medicação Mas você não Não consegue fazer Uma leitura De que Não foi você Que foi o O culpado Vamos dizer assim Você que fracassou Mas foi O contexto O contexto Mais geral Então Isso é bem complicado E isso Não tem solução A gente faz Esse movimento De internalizar Essa questão Da culpa Isso é totalmente Natural Mas isso é totalmente Adoecedor Então tem muita gente Já vivendo esse processo Já se culpando Já sofrendo Já doente Em alguns casos Porque está sentindo Que não está fazendo O seu trabalho Então a pessoa Vai se sentindo Um mau profissional Um profissional Incompetente Um profissional Que não dá conta E imagina Imagina que nós Se um Por exemplo Um Um mau profissional De uma área qualquer Se ele Não é um bom profissional Ele pode Uma indústria Por exemplo Ah eu não sou um bom profissional Eu faço uma peça errada Uma peça tota Mas nós Se a gente faz O nosso trabalho Mal feito Ou se a gente Não tem condições De fazer um trabalho Bem feito A pessoa pode morrer Uma pessoa Um ser humano Pode morrer Isso é muito difícil De lidar Isso Não tem solução Nosso trabalho É com vidas Então A gente tem que Ter todas as condições Para ter o trabalho Bem feito Se a gente não tiver As condições Muito improvavelmente Vai dar problema E quando dá problema É morrer alguém É ter uma consequência Muito grave Para a vida Das outras pessoas Isso é insuportável Então o que você falou E da culpa É natural Não é que a pessoa É fraca Ou que ela A gente vai se culpar Naturalmente Isso mesmo A Regiane Colocou aqui Nessa questão Da diferença Da omissão E a falta De estrutura E condições De trabalho Olha que interessante Vamos supor Que eu Vivenciei isso E sofri E fiquei doente E estou me sentindo Culpado E toda essa sensação Que eu tive Me deixou ficar doente E a minha situação De trabalho Foi caracterizada Que teve uma omissão Ali Que é o que nós Estamos vendo Teve uma situação Ruim de trabalho Eu ter me sentido Culpado Não tira Não joga para mim Ah não Isso é um problema Do Elva Porque ele tem um problema Com ele Então ele se sente Culpado Então ele fica doente Não tira a relação Isso que tem acontecido Que muitos profissionais De saúde Principalmente os médicos Fazem a relação errada Eles ignoram A situação do trabalho E só valorizam A situação Por exemplo Isso que o Adriano falou É claro Que nós vamos colocar A gente vai se sentir Culpado De alguma forma Mesmo sabendo Que a gente não teve O que fazer A gente vai se sentir Culpado É natural É humano Então tem que ser Entendido dessa forma E muitas vezes A gente não entende E aí fica complicado mesmo Eu queria fazer Uma pergunta Para quem faz Está fazendo acolhimento Como que a gente Faz uma discriminação Mais palpável Digamos assim Entre um sujeito Que está realmente Em sofrimento Que a grande maioria Dos que vêm a nós está E aquele que já está No gatilho Que já está Em risco psíquico mesmo Tá É muito difícil Para a gente Sei lá A gente tenta ver Por outros indicadores Mas às vezes a gente vê Uma dificuldade muito grande Porque como o sofrimento É realmente Bem vívido Às vezes a pessoa Te traz Alguns outros Fatores de risco Mas que também Já estão agregados A esse sofrimento Como você falou É tão cotidiano Que já se tornou Quase um calo psíquico Então eu queria Que você tentasse Me dar uma luz De onde que termina O sofrimento Que é digamos Comum a todos E onde começa O risco psíquico Ou seja O risco da pessoa Desagregar Suicidar Ter outro Desdobramento Para esse sofrimento É Cristina Essa Essa Vamos dizer assim Esse pulo do gato aí É bem sensível Tá É claro que depende Da Do feeling Da experiência De cada um Mas E Na área da saúde mental Tem uma coisa Que é assim Quem vê cara Não vê coração Sabe Às vezes Você está vendo Aquela pessoa Ela está tranquila Na sua frente ali Está contando as coisas De uma forma Tranquila Pausada Estou vivendo Uma situação tranquila E por dentro Ela está um caco E ela pode virar A rua e se matar E tem aquela pessoa Que está ali chorando E está ali conseguindo Se expressar E na verdade Ela vai para casa E consegue viver Uma vida até melhor Do que aquela Que está quietinha ali Sofrendo por dentro Então a primeira coisa Que eu acho que É crucial É que esse momento Esse momento Da Do acolhimento Da pessoa Com sofrimento mental A gente tem que valorizar Se a pessoa falou Eu estou sofrendo Ela está sofrendo Não tem que falar Ela está sofrendo Mas está de batom Está sofrendo Mas falou que foi no shopping Ontem Isso não pode A gente não pode banalizar Porque o sofrimento Só sabe quem tem E a pessoa está falando Então ela está sofrendo Eu acho Imprescindível Alguma abordagem De saúde mental E infelizmente É uma coisa Muito específica Igual você falou Como é que eu vou saber Se aquela pessoa Não está sobre um risco Até de suicídio Você não vai saber Muitas vezes Tem instrumentos Igual eu falei para vocês Se a gente quiser A gente pode lançar Um instrumento Colocar ali Um SRQ20 Umas perguntas Para ver do suicídio Isso existe Se a gente quiser fazer Vou fazer uma triagem Vamos dizer assim Mas a gente pode falhar Também O que eu acho É o seguinte A gente tem que acolher Com sensibilidade E valorizando a pessoa A pior coisa do mundo É se a gente acolher E não valorizar Por algum motivo nosso Geralmente Ah não Você está muito arrumadinho Está de batom Está arrumadinho Está com a cara boa Acho que isso aí Está tentando me enganar Não é possível Que está tão deprimida A pessoa assim Então a primeira postura É com a gente Não cair nessa armadilha Nossa De querer fazer Esse julgamento Que é impossível E as segundas São 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 coisas Que vêm de um feeling Mesmo Da experiência da pessoa Mas existem Sinais Eu não estou dormindo Eu ontem Eu agredi uma pessoa Eu xinguei Eu bati o carro Porque eu fiquei distraída Eu não estou lembrando As coisas Então quando tiver Assim sintomas Que a pessoa Não está conseguindo Viver uma vida normal É sinal de que Já não está aceitável Vamos dizer assim Aquele sofrimento Já não está Já precisa de uma ajuda Mais específica Mas É Tem que pegar na mão dela Né E claro Se falar em suicídio Se falar em querer se matar Se falar em não estar em valor Não pode simplesmente Ah tá bom E tal Tem que prosseguir isso aí E proteger a pessoa Né Então Eu Assim Na prática É a pessoa que fala Em se matar Tem que A gente tem que Não é que fala em perder a vida Não ter sentido na vida A gente vai ter que Isso é muito importante Né Continuar essa abordagem E quando você percebe Que as coisas Que a pessoa O dia a dia Da vida dela Tá muito prejudicado Né E Isso não tá sendo muito raro Sabe E às vezes a pessoa Tá indo trabalhar Tá conseguindo trabalhar Mas há um custo Altíssimo Né E É uma roda viva Né Então por exemplo A gente Na área da saúde Vai trabalhar cansado Vai trabalhar Deprimido Ou ansioso Acaba errando lá Aí Aquilo faz a gente sofrer mais Então vai piorando Né Por isso que muitas vezes O que sobra Na saúde mental É o afastamento Porque pelo menos Você tira a pessoa Daquela situação É De receber o sofrimento E de continuar trabalhando Sem condição Né Porque trabalhar Na saúde sem condição É um Uma arma na mão Né É muito perigoso Né Eu acho que é mais isso Tem uma questão Né Do Do Douglas Né Se existe um procedimento Para comprovar Que o funcionário Desenvolveu um transtorno O que a CESA Efectivamente Tem feito E faz para ajudar Quem está doente Adoecendo Como procurar ajuda Então Na CESA Existe O Recursos Desenvolvados Da CESA Né E lá tem A saúde ocupacional Que deve ser Né O local Que presta Atendimento Ao servidor Público Né Da saúde Que está adoecida Pelo trabalho Ela tem assistente social Tem psicólogo Tem médico Tem técnico De segurança Do trabalho Acho que até a Tereza Que está aqui Trabalhava lá E hoje Está em Paranaguá Então E isso é um canal Né É Às vezes A gente tem recebido É Reclamação Né Que É que você mesmo Já está respondendo Né Essa não faz nada Na verdade Só ajuda a piorar O problema Pois você vai consultar Com o psiquiatra Ele coloca 10 SID Diferente Você manda Para a peruca E eles mandam Voltar a trabalhar Se ao menos Ver como a pessoa Está acontecendo Né No caso Relatoriamente Negaram o atestado E mandaram voltar a trabalhar Então assim Douglas Nós temos Atendido servidores Realmente Com problemas Seja na saúde Ocupacional Né Que não tem Feito acolhimento E E Resolvido Né A situação Do trabalhador Seja Afastamento Ou seja Discutir o processo De trabalho Condição E também Outro problema Que você fala É da perícia Né Isso também A gente tem recebido Bastante no SID de Saúde Que o médico assistente Define um período De afastamento E a perícia Nega Então são problemas Que a gente tem Né Tratado no sindicato A questão No SID de Saúde Nós temos feito Acolhimento Dos trabalhadores Que estão Com sofrimento Seja mental Ou qualquer outro Problema de saúde Relacionado ao trabalho Então nós temos Um grupo De acolhimento Que faz Uma entrevista Inicial Nós temos Um instrumento Onde a gente Coleta informações Né Dados pessoais Dados das condições De trabalho Processos de trabalho Né E o E o que que é Que ele está apresentando De problema de saúde Né Esse grupo É formado Né Pela doutora June Que Né Que é médica do trabalho Pela SID Que também está aqui No curso Né Hoje A SID é psicóloga E a Nancy Que é assistente social E participa A Cristina Sabade E eu A Solange Né A Cristiane Né E a Gil Também tem participado De algum acolhimento Então Isso a gente tem feito No sindicato Né Para atender O servidor Que tem algum problema Relacionado ao trabalho Tem mais alguém Que gostaria De fazer Ainda nós temos Aí dez minutos O Silvio Oi Essa Essa dúvida Do Douglas Né Sim É Isso aí tem Como eu falei Tem um problema Que eu não sei Se existe uma solução Para isso Muito fácil Sabe Vamos supor Que alguém Está com depressão E o psiquiatra Que está tratando Né Fala assim Não Isso aí tem a ver Com o seu trabalho Porque você está vivendo Essa situação E foi isso Que eu não tenho Outra explicação É o trabalho E ele encaminha Aquela pessoa Né Faz um relatório E ela vai para a perícia E fala assim Olha Ele não tem condição De trabalhar Durante 40 dias 60 dias Que seja E eu recomendo Afastamento Aí ele vai para a perícia E a perícia Às vezes até afasta Sabe Porque vê que a pessoa Não está bem Né Ela não vai ser louca A perícia não vai ser louca De deixar a pessoa Louca no trabalho Mas Fica nisso Né E Imagina Se Se a perícia Primeiro ela pode ter o seguinte Tem um problema Ela pode ver a pessoa Como Ah não Você tem depressão Mas é porque você tem um problema Você é uma pessoa frágil Pessoa que tem na família isso Já teve isso Na adolescência Então são questões suas Não é do trabalho Então ela vai Não vai fazer a relação com o trabalho Então ela falou Seu caso não é do trabalho Não vou abrir a CATE Que é o documento oficial E você volta Né Vida que segue Você vai tratar Quando acabar Você volta a trabalhar Mas não tem nada a ver com o trabalho Esse é um primeiro Possibilidade E é muito comum Porque a maioria dos Médicos que está Na área da medicina do trabalho Das perícias Tem essa visão Ele Não é que ele Ele é Às vezes não é que ele é insensível É que ele pensa assim mesmo Ele acha que Isso não é relacionado ao trabalho É uma questão de De ignorância mesmo De não saber Que a ciência evoluiu E que não é assim Que é pra fazer Isso é uma coisa Do século retrasado Né O segundo ponto Pode ser o seguinte Eu Como médico da perícia Não vou mexer com isso Imagina se eu comece Eu sei que tem problema Lá no trabalho dele Mas imagina se eu vou mexer Com essa Com esse vespeiro E aí vai gerar Tudo um problema Porque aí vai ter que Desculpa Vai ter que fazer alguma coisa Né Vamos supor que a pessoa Tá lá Sem Trabalha Eu tô trabalhando sem máscara Não tem máscara Pra trabalhar Né Não tem água Pra beber Não vou mexer com isso não Porque isso vai dar Muito problema Né Vai ter que Isso vai gerar Todo um Um problema interno Da Secretaria de Saúde Né Que vai ter que justificar Porque realmente Não dá pra ficar Nessa situação Então muitas vezes A perícia não quer Se envolver com isso Eu não quero mexer com isso Né Ah meu setor Tá com cinco pessoas Preciso de dez Tô louco Tô trabalhando igual Uma pessoa louca lá E não dá A perícia não quer Se envolver com isso Porque significa Que vai ter que Contratar mais gente Enfim Né A Secretaria É de Recursos Humanos Né Acho que é da A da perícia Né A Secretaria de Recursos Humanos E a Secretaria de Saúde Né Geralmente é assim Elas tem uma relação ali É como se fosse uma empresa Ela não quer Que é mau filme da empresa Né Não quer levantar os problemas Né Então muitas vezes Esse é um É um nó Né Que a perícia não vai querer Entrar em conflito Com a própria instituição Né Que é a Secretaria É Que é o Estado Né O Estado Como empregador Né Então é muito difícil Né Então muitas vezes Não se faz Por burrice Ignorância De não conhecer O que é Saúde mental E trabalho Ou ter uma visão Muito equivocada E muitas vezes É Não quero mexer Com esse vespeiro Porque esse é um vespeiro Né É É o que a Regiane Colocou lá no chat Né Que as pessoas Só afastam Mas não resolve O problema No ambiente de trabalho Então Regiane É o que nós Estamos tentando Fazer no cinto Saúde Né Que daí Né É a questão Do assédio moral Organizacional Né Que o trabalhador Que o trabalhador Tem que executar E que causa Um sofrimento Para ele Né Porque a chefia Impõe Seja metas Né E outros instrumentos E outros Processos de trabalho Que estão adoecendo Então o que nós Temos feito Esse relatório Que a gente Constrói A partir da fala Dos trabalhadores Do processo Das condições De trabalho A gente Aponta Que o problema Está na organização Do trabalho Né E claro Que tem uma chefia Com perfil Né Autoritário É centralizador Não tem discussão Né De De como fazer Não é pedido Sugestão Dos trabalhadores Então o que nós Estamos Né Nesses cinco processos Que nós estamos Em Que encaminhamos Para o Ministério Público Do trabalho Justamente É para interferir No afastamento Né Dessa chefia Mas também Mudar os processos De trabalho Né Então a gente Vem Denunciando Condições De trabalho Péssimas Principalmente Em hospital Né Nós temos Um hospital Com dez anos Que foi construído Né A cama Está sucrateada As cadeiras Né Enfim Todos Os equipamentos Então a gente Tem Né Cobrado Isso Da Da gestão E se não Tem Resolução Com o diretor Do hospital Mesmo Com a secretaria De saúde O secretário A gente Tem encaminhado Para o Ministério Público Do trabalho No sentido Dele Tomar providências E de mudar Esses processos De trabalho E as condições Então a gente Tem essa Compreensão Que Que precisa Mudar O processo E o ambiente De trabalho Que não é fácil Precisa Da organização Dos trabalhadores O local De trabalho Precisamos Fortalecer Nosso sindicato E Para que a gente Consiga Fazer Alguma mudança Nos ambientes De trabalho A Adriane Está falando Que o Saiba Nunca foi aberto Cate Para os problemas Psiquiátricos Psicológicos Relacionados Ao trabalho No nosso hospital Acho que Inclusive Nem sabia Que isso Que isso Posso ser feito Então assim Adriane Infelizmente O recursos Humanos Nosso Também não Tem aberto Cate Para nada Entendeu? Ou só se Alguém Cair lá Quebrar um pé Eu acredito Eu acredito Que Em algumas situações Pode ser Mas a Gilda Até aqui Ela teve Uma queda Na regional De saúde E também Foi muito difícil Se não fosse O empenho Dela Também não Tinha feito Cate Essa Hoje O que que acontece A Cate Deve ser Feita Lá no local De trabalho Ou pelo médico Que prestou Atendimento E a gente Hoje A doutora Júnior Também está aqui No nosso grupo Hoje Ela está fazendo Algumas Cates Porque o sindicato Pode fazer Só que tem que ter Um médico Para preencher A parte do SID Então nós Temos feito isso Para pressionar A CESA Porque Eles não têm Feito Não têm Reconhecido Nem questões Assim de queda Quanto mais Essa questão Dos transtornos Mentais Como o Elber Já abordou Que não é Simples Então a Doutora Júnior Está fazendo isso Nós estamos Entregando essa Cate Para o servidor Para ele levar No recursos humanos Para poder Fazer o trâmite Legal Para o reconhecimento Desse acidente De trabalho Então isso Nós começamos Esse ano Fazer As Cates Sabe Então É por isso Assim Algum de vocês Que tiver algum problema E quiser marcar Um horário De acolhimento Com o nosso grupo Vocês podem Depois Entrar em contato Com a gente Para nós Agendarmos Daí a Vânia Que é De União Vitória Técnica de Segurança Do Trabalho Fala que um dos motivos Da subnotificação É exatamente Essa situação Os profissionais Muitas vezes Não querem Se envolver Ou tem receio De fazer ligação Entre a doença E o trabalho E acabar Se complicando O Douglas Penso que Quando mais Exposta a pessoa Mais ela doer Esse é um problema Estrutural Elber Se quiser comentar Silvia Se me permite Agiu Fala Foi uma grande Lusa Para conseguir Que fosse emitida A Cate O pessoal Da Vigilância Em Saúde Trabalhador Fez a investigação Do acidente Tudo Fiquei afastada Por quase 40 dias Mas A CESA A perícia Não Aceitou Não que ela não tenha Aceitado Como acidente de trabalho Mas por uma questão Burocrática Da perícia Do tempo Porque não consegui Que o médico Assinasse a Cate Em tempo hábil Isso não Entrou No meu dossiê Na CESA Como Um acidente De trabalho Então Só para demonstrar Que assim Eu estava Na saúde Do trabalho À frente Do programa Saúde Do trabalhador Na regional E toda essa Dificuldade E quando a gente Entendo Eu entendo Tem-se em relação Civil Acorda a gente Mais dez minutinhos Para a gente Concluir Essa questão Do reconhecimento Oficial Da instituição Ela não é Uma questão técnica Então Eu Eu tive Eu tive Não dá Não dá Não dá para trabalhar No lugar Que não reconhece Então Vou fazer o que Vou virar Ministro da Saúde De governo Fascista Não Só para obedecer O que manda Não Eu vou Fazer minha parte técnica Mas aí a gente é inocente Não é A parte técnica Não manda Quem manda É a parte política Então Se a Secretaria De Saúde Por exemplo Tiver uma Ó gente A gente só abre Cate Em tais situações Vai ser assim Gente Não vai Não é da cabeça Do psicólogo Que faz o que quer Não Ele não pode Fazer a relação Que ele quer Abrir o documento Que ele quer Não vai funcionar Ele vai ser Chamado a atenção Vai ser penalizado Vai ser tirado Se estiver Desobedecendo Entre aspas O que estão Mandando no RH Então Não é só Uma questão técnica Não adianta A gente fazer Um seminário E convencer O médico O psicólogo O pessoal Que está na Ocupacional De que Existe a relação De que ela tem Que ser feita Eles vão Talvez eles vão Até entender Mas não vão ser Politicamente Fortes Para conseguir fazer Então o movimento Ele é um movimento Técnico Claro Mas ele é principalmente Um movimento político Eu trabalho No Ministério Público Do Trabalho E a gente Tem várias ações Que a gente Tem que entrar Na justiça Para obrigar O empregador A emitir a Cate E ele Ele vai ser Obrigado A emitir a Cate Porque ele tem Uma ordem interna Que fala Não emitimos Cate É o caso Com certeza absoluta Da Secretaria De Saúde Do Estado Do Município Não tem Cate De transtorno mental Ou de Lerdote Ou de outras doenças Não tem Porque é uma decisão Política Ou talvez Um entendimento técnico Equivocado também Mas principalmente Mas principalmente Uma decisão política E a questão Da Lerdote Eu falei Lembra que eu falei Que a saúde mental Tem uma questão Somática Importante Às vezes É um transtorno Do estômago É um problema Do estômago Que tem a ver Com a saúde mental Às vezes É um problema De uma dor no braço Que tem a ver Com a saúde mental Mas às vezes Realmente É um movimento repetitivo É trabalhar Num lugar gelado Então A LER Você falou Que tem um nome A gente no Brasil Chama de LER DORT LER é Lesão por esforço repetitivo Que é um nome Construído Na luta social Para reconhecimento Desse problema E DORT É um nome Que foi dado Depois Na tentativa De Colocar ele Mais neutro Distúrbios Osteomusculares Relacionados Ao trabalho Em vários lugares Do mundo Tem outros nomes Mas eles Têm uma relação Direta Com a parte Vamos dizer assim Psíquica Ou a parte Da organização Do trabalho Então É muito comum Aparecer Transtornos Desse nível Relacionados A uma vivência De uma situação Ruim no trabalho Que não é Movimento repetitivo Não é um trabalho Que pega peso Não é que tem Que levantar o braço Mas vem Um tipo de E aí tem A explicação É muito complexa Nós não vamos Conseguir fazer aqui Mas Realmente Ele é tão difícil Quanto saúde mental De reconhecer Porque não é uma doença Que você consegue Por exemplo Quando envolve dor No braço Por exemplo O mais comum É o membro superior Quando envolve dor Ou pescoço Ou coluna A dor é subjetiva Então como é que eu vou falar Assim Aquela dor ali Tá tão importante Que impede a pessoa De E realmente é uma dor Que se eu faço um AIX Eu não apareço Aquela gravidade Que a pessoa Tá me falando Então a tendência De muitos médicos É subvalorizar Aquela dor Subvalorizar Aquele problema E fica Talvez numa falsa ilusão De que aquilo não existe Porque eu não tô conseguindo ver Se eu não consigo materializar Então não existe É uma visão Que às vezes acontece Nos médicos Se eu não consigo provar Isso no ultrassom Se eu não consigo provar Isso numa tomografia Não existe Então a pessoa está Da cabeça dela Isso tá errado Gente Tá errado Tem coisas que você Materializa Tem coisas que você Não consegue materializar Saúde mental É praticamente 100% sim Você vai ter que Criar todo um raciocínio A partir de uma entrevista Nem exame físico Vai te ajudar muito E E a Lerdote É tão difícil Quanto A saúde mental Sabe Apesar de que a Lerdote Você consegue materializar Mais fácil Algumas coisas Mas claro Geralmente Quando tem relação Com Com Movimento repetitivo Com Pegar peso Trabalhar com ombro elevado Assim Você consegue materializar Algumas coisas Tanto do trabalho Quanto da doença Você faz raio-x Você faz exame de ultrassom E tal Então Essa é a mensagem A decisão A relação com o trabalho É um estudo Que exige Conhecimento técnico Sim Mas principalmente Tem que exigir Um espaço político Propício Para fazer O reconhecimento Eu vou contar Para vocês Um exemplo bobo Assim Bem Chocante até Nós temos Quantos profissionais Que pegaram Covid no trabalho Aqui no Paraná É um número Enorme Absurdo Quantas cartas Foram abertas Pelos hospitais privados E quantas cartas Foram abertas Pelos hospitais públicos Praticamente O que eu conheço Que está abrindo cartas Só o HC A prefeitura Não está abrindo O estado Não está abrindo Os hospitais privados Outros Não estão abrindo E é um absurdo A pessoa Imagina Você tem um setor Em que a pessoa Está trabalhando ali Está mexendo com Covid Pega Covid E não foi do trabalho Só para você falar Que não foi Você tem que ter uma prova De que não foi Ah não Porque ela estava em férias Por exemplo Não Realmente Não foi Ah não Porque foi um parente Que ficou doente E dois dias depois Ela começou com sintoma Tudo bem Tem um raciocínio Mas provavelmente A maioria vai ser do trabalho E não está sendo feita a relação E é óbvio Imagina o transtorno mental Que não é assim Uma relação Tão óbvia Para a maioria das pessoas Então é difícil É difícil Porque esses tempos Eu tenho uma frase Que do Berto Aldo Brecht Que está todo dia Eu acordo de manhã Já vem na minha cabeça Que tempos são esses Em que é possível Defender o óbvio Nós estamos tentando Depender o óbvio Nós não estamos tentando Nem falar sobre Grandes avanços Não A gente quer defender o óbvio É óbvio que uma pessoa Que está vivendo Isso que nós estamos vivendo Um enfermeiro por exemplo Um técnico de enfermagem Vai pagar um preço Na sua saúde mental Talvez fique doente Talvez não Mas muitos vão ficar É óbvio Então o que eu tenho que fazer Defender isso Pelo menos isso De que é possível Acontecer isso E quando acontecer Tem que ser dado Todo o encaminhamento Correto E claro Tem que pensar Nós não estamos pensando Também Na questão Na questão Da justiça social Quem ficou doente Que foi relacionado Ao trabalho Nós temos mínimos direitos Que eu não sei Quanto tempo Nós vamos ter eles Mas nós temos mínimos direitos Que tem que ser garantidos Isso é muito importante Então assim gente Só para Nós concluir Nossa aula hoje Eu queria até Ler aqui Para o Elver A aula maravilhosa Acho que cada um de nós No decorrer da explanação Fomos identificando Alguma situação Que já passamos Ou estamos passando Referente à saúde mental Que de certa forma Foi prejudicada Em decorrência do trabalho A Regiane comentou E que ela também Teve já problema De Lerdort Adriane Isso mesmo Que o doutor falou Quando cancelaram Meu atestado psiquiátrico A perícia da CESA Pediu para apresentar exames E a Cristina Sabag Coloca Que o assédio institucional É prática comum na CESA Então como gestor de RH Vai contrariar A chefia imediata Que cobra produtividade E barganha Com folgas e férias Sendo que é praticamente O que se tem para dar Uma vez que todos os benefícios Estão Promoção Progressão Salários estão congelados Cria um vício Em que teus direitos Viram objeto de barganha Afinal Todos querem férias e folgas Só para citar um exemplo Em determinados dias e meses Isso tem repercussão na vida Pessoal Familiar Da pessoa Servidor Ou seja O sujeito fica refém Para ter seus direitos E uma mínima qualidade de vida E também falou Excelente aula Para reflexão Eu queria Agradecer imensamente o Elver Desde que eu fui trabalhar no SESC Eu sempre falo isso O Elver é uma pessoa Que sempre Sempre contribuiu Com a formação nossa Lá no SESC Com os trabalhadores Da saúde Do trabalhador Lotados No estado Então ele é uma pessoa Que a gente admira muito Pela sua disponibilidade Sempre Pelo seu conhecimento Então quero agradecer imensamente Mais uma vez Essa participação dele Aqui no nosso curso E se o Elver Quiser fazer As considerações Finais Depois a gente Pede para o João Fazer A nossa fotinha É só agradecer Silvia Porque É uma oportunidade Nós precisamos Ter mais oportunidade Dessa De falar sobre o assunto Porque Isso diz respeito A todos nós A mim também E a gente precisa Conversar sobre isso Se unir Porque A situação está ruim Mas ela vai ficar bem pior Provavelmente Então é momento Da gente pensar Para frente também E eu estou sempre À disposição Enquanto não tiver Meu esgotamento profissional Estou sempre à disposição Para Para contribuir E a gente vai construir junto Não existe um especialista E todos nós Somos especialistas Nisso de certa forma Vamos construir junto E Cada um colabora Com o que tem Então estou sempre à disposição Então obrigado Muito obrigado Você também Então o João Cadê o nosso O fotógrafo oficial Do nosso curso Estou aqui Está aí né João Então João Daí todo mundo Abre as câmeras Aí Passa perfume Que daí a gente Tira a nossa foto Aparecer Aí João Só um pouquinho O pessoal está abrindo aí Tá Beleza No três Um Dois Três Deixa eu só ver Se salvou Prontinho Então está bom Gente Então Tem mais aqui Deixa eu ver O que o pessoal escreveu Poderia ter mais um sábado Com o doutor Está vendo Helder Poderíamos ficar aqui Toda a aula Maravilhosa Bom final de semana Bom final de semana a todos E gratidão pela aula A Solange Adriana Enfim Então gente Bom final de semana Para vocês E daqui 15 dias A gente volta Não esqueça Da tarefinha De preencher O questionário Que a Nancy Vai postar Provavelmente Segunda-feira Tá bom Então bom final de semana Para todos